Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 responder ao processo em liberdade. Michele Martins ainda segue internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio em estado grave. Luciana Guedes morreu a caminho do hospital. Os familiares dela estiveram no Instituto Médico Legal na manhã de hoje e pediram justiça. Houve uma fatalidade. A minha irmã veio a óbito, aí ficou três crianças para criar. E ele daqui a mais um minuto, se já não estiver solto de vida a fiança, como funciona a lei do nosso país, manda quem tem dinheiro. Quem não tem, tem que esperar pela justiça de Deus. Mais informações sobre este caso na edição do Jornal em Tempo de hoje. Priscila Gama para o Agora. Amaral, eu acho que não tem duas semanas, né? Deve ter no máximo umas três semanas do caso da grávida. em que um homem também embriagado acabou matando uma mãe de família, uma mulher grávida de seis meses, sete meses, e deixando o irmão dela gravemente ferido, que está até hoje internado. É bom que se diga. Ele ficou dois dias, foi o Gletes, se eu não me engano era Gletes, dois dias preso e foi solto no terceiro dia. E agora a gente traz mais um caso de um homem, o Paulo César, dessa vez, que embriagado resolveu pegar o volante, resolveu dirigir o seu carro porque acha que a bebida... Não, eu sou forte para a bebida, eu tenho condições, negócio de lei proibindo dirigir, não vale para mim não, porque eu sou o bom bambam, eu posso dirigir, que não vai acontecer nada. E matou uma pessoa. Olha só o que a gente traz para você de novo, gente. De novo a gente traz. E eu acho que é importante nesse momento, a gente fala muito do que é o poder público, a gente fala aqui do poder executivo todos os dias, que é a prefeitura, que é aí as secretarias de limpeza pública, a gente acabou de trazer isso aqui e agora está na hora de a gente tentar ver junto ao poder judiciário também para que ache uma forma dentro da lei de não colocar essas pessoas na rua tão rapidamente. Tudo bem, eles não pegaram o carro e não saíram o carro, vão matar a gari. Não, eles não queriam fazer isso, mas assumiram o risco, foram inconsequentes, acham que podem dirigir depois de ter consumido bebida alcoólica. E aí acaba matando uma pessoa ou duas, como foi o caso da grávida. A gente traz essa situação mais uma vez com pesar, com tristeza, mostrando como é que está o trânsito na cidade e principalmente a responsabilidade dessas pessoas que conduzem seus veículos. A CEMUSP responde aqui para a gente, que a gente questionou a CEMUSP como é que foi esse primeiro atendimento e disse que quem prestou o atendimento aí para a grávida, no caso a Luciene, não para a grávida, claro a Luciene que acabou morrendo e a Michele, que eram as duas feridas garis ali, disseram que prestaram atendimento rapidamente para as duas, levando-as até o hospital pronto-socorro João Lúcio. E o homem tentou fugir, né? O homem ainda tentou fugir, o Paulo César, mas a população acabou contendo, a polícia chegou e acabou detendo o Paulo César que está preso. A Luciana Guedes da Silva tinha 36 anos, 10 anos trabalhando na prefeitura de Manaus e aí acabou morrendo e deixando três filhos, como a Priscila Gama disse, Amaral. Vamos trazer agora destaque de polícia na tela do programa da comunidade. A repórter Marquinhos Pereira traz informações sobre a acariação de mãe e pai, que são suspeitos de terem jogado um bebê de quatro meses, o filho deles, no Rio Negro. O programa agora vem acompanhando o desenrolar deste caso, um caso que chama a atenção de todos nós e que hoje tem mais um capítulo realizado, é claro, ali na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, de onde fala a repórter Marquinhos Pereira. Isso mesmo, Amaral. Cleudes Maria Batista chegou por volta das 10 horas da manhã aqui à Delegacia de Homicídios, na Zona Leste da capital, acompanhada do advogado dela. Na chegada ela não quis falar muita coisa, mas voltou a acusar o pai. O Josias Alves está aqui na Delegacia desde a última sexta-feira, ele está preso. E a polícia quer o que com essa acariação? É a primeira vez que os dois ficam frente a frente. E a polícia quer confrontar as informações porque alguns detalhes nessa história ainda não bateram. A defesa da Cleudes Maria diz então que o pai jogou o bebê no rio, já a defesa dele diz o contrário, ela diz ainda que ele tentou matá-la e ele diz que foi o contrário, que ela o agrediu e tinha um outro barco envolvido na história que ele chegou a ser agredido. Josias mantém a versão dele diz que foi ela que jogou, como já foi notório de todo conhecimento de todos. Ele mantém a versão dele? A versão dela é desde o início, ela nunca mudou nada na história dela. É que ela entrou numa briga dentro do bote onde eles estavam e o rapaz num ato, sei lá, talvez de loucura, já que estava tomado por droga e etc, jogou a criança no rio. Essa é a versão dela. O fato é que a polícia vai confrontar todas essas informações para chegar a uma conclusão. A acariação aí deve durar mais de três horas. Marquilso Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilso, pelas suas informações. São 12 horas e 22 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Ainda hoje você vai ter mais um sorteio do Semanas Premiadas. Fique atento, pegue seu Agora Impresso. Fique na expectativa depois do intervalo, mas a gente vai com Semanas Premiadas, Josias. Com Semanas Premiadas, ele volta já, já. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão sorteados no Agora Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora.